Muito bem galera, vamos aí, continuando então, continuando não, recomeçando a luta entre o Senhor Lobo e o BTC, luta entre Feiticeira e Arqueiro no All Stars. Começa o primeiro round, o Arqueiro já chegou ali puxando o buff da Wake, não sei porque toda luta de Arqueiro a câmera fica tremendo, beleza, já arrumou já. Temos ali as primeiras fechadas em cima do Grim Reaper, a Feiticeira vai conseguindo escapar, o Arqueiro vai tomando um daninho ali, já tomou 30%, a Feiticeira também segura algumas flechadas ali no peito, o HP dos dois está bem parecido por enquanto. Mais uma sequência ali, o Arqueiro tenta uma rigidez com a pirueta, mas não acerta. Mais uma flechada ali no peito da Feiticeira, o Arqueiro vai de pouquinho em pouquinho aí, conseguindo minar um pouco o dano em cima. Temos agora aquele TBS, foi para o chão ali, o Arqueiro já estava com a foice prontinha ali, o BTC para fatiar o menino com o Grim Reaper. O Arqueiro é forçado a utilizar o escape, ele volta agora para o combate, a Feiticeira vai nas costas, temos uma derrubada com a erupção, tomou a Raban, foi sada no lombo. E aquele abraço meus amigos, vitória do BTC, o primeiro round é da Feiticeira. Feiticeira, o Arqueiro voltou já sob pressão total, a Feiticeira vai para cima dele ali com para frente F, tentou o agulhão nas costas, a erupção entrou, aí o Arqueiro só sofreu. Vamos para o segundo round. A Feiticeira está na Awakening, Feiticeira Awakening. Primeiras flechadas ali, a Feiticeira escapa sem problemas. Feiticeira vai para cima, erupção ali desperdiçada, ela vai chegando perto agora, vai tomando algumas flechadas ali no peito. Tancar essas flechas aí na super armadura, não vai dar muito certo, a Feiticeira toma ali um torpedo na cara, vai 80% de HP dela embora. Ela vai tentando se recuperar aí ainda, manter a proximidade. A Feiticeira, por enquanto, vai recuperando ali as energias. Lá vem o Grimo Reaper, ela vai tomando bastante dano, ela joga aquele Grimo Reaper nas costas, mas não conecta, o Arqueiro consegue uma derrubada e finaliza empatando a partida. Foi meio confuso ali, eu até achei que o Grimo Reaper da Feiticeira ia bater, mas o Arqueiro consegue sair, pegar o finalzinho da animação ali, pelo que eu vi, ele vai sair agora. O Grimo Reaper, ele saiu e derrubou no finalzinho da animação. O HP da Feiticeira já estava lá embaixo. E aí temos mais um DC agora. Vamos ver quem caiu. Novamente, o Sr. Lobo tomou DC. É o segundo DC do Sr. Lobo. Vamos aguardar a volta aí. É, eu tô ligado, eu vi aqui. Vamos esperar ele voltar, pra gente continuar com a brincadeira. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?